Estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu quero agradecer a audiência e a preferência de todos vocês que acompanham a programação da TV Nazaré, em modo particular aqui o diálogo aberto. Quero mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras no estado do Pará, no Mato Grosso, no Amazonas, em Rondônia, no Acre, no Amapá e no Maranhão. Um grande abraço para todos, obrigado, continue nos prestigiando. É uma alegria para a gente ter a tua companhia, que você participa aqui da programação. Hoje nós vamos falar de um acidente que acontece com muita frequência aqui na Amazônia e aqui no estado do Pará, o escalpelamento. Que é motivado por a falta de eixo nos motores, quer dizer, é um tipo de acidente que acomete mais crianças e mulheres. Por que isso acontece? Existe uma lei que exige que os donos dessas embarcações protejam os eixos dos motores, mas nem sempre isso acontece. Queremos saber sobre prevenção, sobre o trabalho de prevenção, sobre o trabalho de conscientização em relação a esse acidente, que é uma tragédia aqui na Amazônia. Somente nesse ano foram quatro vítimas aqui no estado do Pará com óbito. Então a situação ainda continua grave, mesmo com campanhas. Nós queremos saber se essas campanhas revertem no aspecto positivo de conscientização da população ribeirinha, mas também dos donos das embarcações. Nós temos duas pessoas que trabalham diretamente nessa área, que é a Socorro Ruivo, que é coordenadora do programa de atendimento às vítimas do escalpelamento da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A Paives, conhecida como Paives. E Cristina Santos, que é presidente da Orvan, uma ONG, uma organização não governamental dos ribeirinhos vítimas dos acidentes de motor. Então nós também vamos saber sobre esse trabalho de atendimento às vítimas dessa tragédia, porque certamente traz consequências psicológicas também para a vida da pessoa e também para a vida familiar. Como é que tem sido trabalhado? Como essas organizações têm trabalhado em relação a isso? Então vamos começar. Bem-vindas, é uma alegria tê-las aqui para a gente conversar de um tema que é tão importante também como conscientização. A gente quer aproveitar esse programa para conscientizar também a população, que se todos estão conscientes, particularmente na região ribeirinha, que nos acompanha, eu sei que acompanha bastante o programa, isso pode reverter esse quadro de acidentes ainda, né? Então, vamos falar do básico para quem está nos acompanhando. O que é o escalpelamento? Como ele é causado? O escalpelamento é nosso, na Amazônia. Porque o escalpelamento, de uma forma geral, não é só por motor de barco. Mas específico aqui nosso, da região do Pará, no Pará, é por eixo de motor de barco. O barco normalmente é construído de maneira artesanal, pelos próprios ribeirinhos, e aí eles deixam desprotegido o eixo. E esse eixo fica no centro do barco. E no movimento das crianças, das mulheres, por algum motivo, aproximam o cabelo do eixo, e ele, no movimento muito rápido, ele suga o cabelo. E como no couro cabeludo nós temos várias camadas e temos uma área que se chama uma área frouxa, né? Ela arranca puxando só de uma vez. Normalmente, a maioria das pacientes tem exposição óssea, crâniana, perda de pavilhão auricular externo, que é a orelha, chegando a lesar região cervical, pálpebra, pode ser inúmeras consequências. Sim. Quem são as vítimas mais comuns? Eu queria que você falasse desse perfil também. Porque geralmente acontece com as pequenas embarcações, né? Que não tem essas proteções, não é assim? Isso. A Santa Casa passou a ser referência em 2006, no atendimento. De 2006 até agora, nós atendemos 111 casos. Nesses 111 casos, 77 são crianças, meninas. O restante foram adultas. Sim. Então, o nosso quantitativo maior são crianças. Por uma questão, a população do interior, eles usam cabelo comprido naturalmente. E esse cabelo comprido propicia o eixo descoberto tocar e fazer o acidente gravíssimo. Que traz consequências sérias, né? Para o resto da vida. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Nós temos pacientes que se acidentaram com 7, 8 anos. Hoje estão 50, 55 anos e continuam em acompanhamento. Quais são as principais consequências? Já que vocês lidam diretamente com essa situação, quais são essas consequências mais graves que perduram para a vida toda? Porque como a gente está conversando aqui para pessoas de vários estados, tem aqueles que conhecem mais, aqueles que conhecem menos. Assim, a gente fazendo essa revisão histórica também, esse aprofundamento dá a consciência para quem está nos acompanhando, da gravidade do problema, da tragédia que é. Tem vários tipos de repercussão, né? Tem a social, a psicológica, que é muito intensa essa área. Tem a física, porque a queixa é quase que unânime da dor de cabeça. A dificuldade de exposição ao sol, porque sente muito mais dor. Ou a quentura. Então, é uma dor permanente. Elas queixam que baixar a cabeça para elas é muito difícil. É como se a circulação toda fosse para a área da cabeça. E aí elas sentem uma dor intensa. A parte psicológica vai perdurar. Quando é um escalpelamento parcial, ainda existem alguns tipos de procedimentos cirúrgicos que amenizam, levando até muitas vezes a ficar totalmente coberto com couro cabeludo. Mas quando o escalpelamento é total, aí não é possível. Elas ficam sem o cabelo para o resto da vida, amenizando com o uso de peruca, de boné, de lenços, para poder que elas consigam conviver na comunidade de forma mais natural. Mas conversando com elas, nenhuma consegue andar sem nada, sem proteção nenhuma na cabeça. Todas protegem de alguma forma para disfarçar ou esconder o acidente. que mesmo para eles é uma vergonha. Porque significa que a pessoa não tinha o eixo coberto. Então foi relaxamento. Há também esse aspecto da vergonha que não respeitou a lei, não cumpriu a lei também. Fora que o barco é familiar, então existe uma penalização na própria família, dentro da própria família. Se o barco é do pai, é do tio, ele vai se sentir culpado, por resto da vida, por aquele acidente. E então tem uma série de consequências na vida. A maioria desses acidentes são parciais, tem sido parciais ou totais? Quer dizer, toda essa explicação que você deu aí, puxar o cabelo a partir do eixo do motor, grande número é parcial, que consegue reverter a situação ou ao menos ser menor a consequência, ou infelizmente o grande número é total? É parcial, não menos grave, mas é parcial. Porque mesmo parcial, eles conseguem tirar todas as camadas com exposição óssea. E muitas vezes o parcial ocorre a perda, perda do pavilhão auricular, que são as orelhas, da pálpebra, que é muito mais difícil de reconstituir. Mas o maior quantitativo é parcial. Cristina, você que tem contato com essas vítimas, como a ORVAN, essa organização, essa ONG, que acompanha também as vítimas, tem contato, como é que você, como tem sido esse trabalho, como é que você vê também em relação a esse aspecto das consequências, de como eles procuram viver, de como eles procuram reagir a situações como essa, também nessa implicação que ela dizia do fato de que o familiar também se pune, vamos dizer assim, pelo fato de ter causado, voluntariamente, claro, mas ter causado porque não colocou o eixo no motor. Então, a ORVAN, ela surge com um propósito, que é o pós-acidente. Trabalhar principalmente a autoestima, essa questão do próprio preconceito e a promoção ao próprio mercado de trabalho. Porque entende-se que após o acidente, existe todo o processo de cura e de cicatrização. E no momento, elas são devolvidas para os seus municípios. A ORVAN vem com esse propósito exatamente a partir daí. O que fazer a partir de agora sem os meus cabelos? Então, trabalha-se com ela, sim, a questão psicológica, a questão social, a questão familiar. Nós coletamos muitos relatos e um deles principais é justamente o abandono, às vezes, da família. Do marido, às vezes, do pai e da própria mãe, que deixou ela sozinha no período que ela estava em processo de recuperação. Então, isso para elas é muito dolorido falar. Só que nós trabalhamos justamente isso, essa elevação. Empoderar essa mulher ao ponto de dizer que ela está viva. O que ela perdeu foi os cabelos, mas ela não pode perder a esperança. Ela não pode perder os sonhos que há muito tempo ficaram adormecidos. E nós resgatamos, buscamos resgatar com ela, trazendo ela de volta para uma nova sociedade. E dizer que elas são um exemplo, que elas são motivos e que elas querem superar isso. O acidente aconteceu e elas não estão doentes. Elas têm justamente a força de vontade de querer lutar e superar. Não é fácil. É dia após dia, é momento a cada momento, fala após fala, mas elas conseguem. Lógico que 80%, eu diria até 90%, é força de vontade delas em querer crescer. Em querer que hoje a sociedade as veja como uma pessoa comum. Essa questão da participação e da presença dos familiares é fundamental, não é? Agora, como você dizia aí, acontece muito essa questão do abandono. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque também serve como reflexão para todo mundo que está acompanhando. É um acidente grave, uma tragédia, como eu disse antes, que precisa ser acompanhado. Mas também precisa ser acompanhado esse aspecto familiar. Onde o marido, no modo particular, os pais, quer dizer, tenham esse acompanhamento também para poder ter forças para acompanhar aquela situação. Eu queria que todas as duas pudessem falar sobre isso, porque é um aspecto importante, né? Porque é o aspecto que acontece a vitimização, vamos dizer, a situação da pessoa, da mulher ou da criança. E depois esse acompanhamento que é feito. Então, ainda esta semana eu fiz uma escuta com uma delas e ela continuou relatando. Já faz 20 anos o escapelamento que ela sofreu. E ela diz que ainda é muito tocante o fato de quando ela sofreu o escapelamento, no processo de recuperação, ninguém iria visitá-la. Isso para ela era frustrante, por quê? No momento em que ela estava na cama, o horário da visita, chegava a visita para todo mundo, mas para ela não. Então, ela se cobria dos pés à cabeça para não ter que ver aquilo. Isso para ela foi muito dolorido. Nem os pais delas foram visitar. Como ela era casada, o marido trabalhava durante o dia e à noite somente que ele tinha um tempo de ir vê-la. E isso hoje, ela está ainda superando. Ela fala isso com muita dor, com muito amágoa. Além das marcas que ficam em relação ao acidente, fica assim essa marca dentro dela. Como ela diz que isso é uma coisa que ficou para sempre para mim. A minha mãe já morreu, eu estou com o meu pai, mas isso daí deles eu nunca vou esquecer. Ou seja, era o momento que eu mais precisei, eles não estavam lá. E nós conversamos, lógico, até que ponto essa família também está preparada para enfrentar junto com elas essa dor. Porque não é fácil para os pais ver a filha naquela condição e dar o apoio que na hora elas precisam. Mas a gente entende que só o fato de estar junto, de estar perto, não precisa às vezes nem falar nada. Só a presença da família, isso já diz muita coisa para elas na vida delas. E sempre quando nós temos oportunidade, nós chamamos a família para poder resgatar junto. Porque elas vêm até a ONG, fazemos um trabalho, mas isso precisa dar continuidade quando chega em casa. E isso realmente é uma coisa fundamental que entendemos que faz com que elas mudem essa nova realidade delas, enfrentamento. E isso aí também foi uma evolução importante quando você referenciou uma área. Porque a partir de 2006, quando a Santa Casa passou a ser referência, então todas passaram a ser direcionadas para uma instituição. Que antes não existiam. Não. Elas eram encaminhadas para qualquer hospital que tivesse convênio com o SUS. Ou muitas vezes não conseguiam o hospital e passavam um ou dois anos dentro do pronto-socorro. Porque não tinham local para transferência. Então após a Santa Casa ter sido eleita como um setor de referência, que foi em 2006, os próprios profissionais de dentro da Santa Casa, eles perceberam a necessidade de algumas ações. E aí em 2008 foi que foi criado o PAIVES, que é o Programa de Atendimento, que ele é formado por todos os profissionais da área de saúde. E aí se levou a necessidade de ter um local para que elas ficassem. Porque o município, nem todos os municípios conseguiam garantir uma casa onde elas ficassem durante o tratamento. E isso gerava elas terem que ficar na área hospitalar internada, porque não tinha para onde ir. Ou aí a Santa Casa criou o espaço a acolher. O espaço a acolher, no início, ficava dentro da própria Santa Casa. Foi criado um espaço lá e elas ficavam albergadas dentro da Santa Casa durante o tratamento. Porque o tratamento é muito longo, né? É muito longo. Aí daria para tirar elas da área hospitalar e conviver com a família. Quer dizer, um ambiente mais familiar. Exato. E o grupo todo se reunindo. E isso deu para garantir e dar continuidade no tratamento. Com a construção do novo hospital, da Santa Casa, foi necessária a retirada. Mas aí a Santa Casa cedeu uma residência que fica ali na Alcindo Castela com o Diogo Moia. E elas passaram a ficar albergadas lá. Então hoje é lá, que é o local onde elas ficam durante o tratamento, que é longo. Nós temos uma paciente que está há 11 meses. Então fora da família, mas lá garante que o marido, os filhos possam visitá-la com mais frequência do que numa área hospitalar que é mais restrita. Isso tudo foi importante a partir do direcionamento dessas pacientes. Agora sim, precisamos garantir após a alta a continuidade do acompanhamento, que já é a nível de município. Então você vai falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? A gente vai dar uma pequena pausa e depois explicar. Porque isso é importante do acompanhamento. Você que está nos acompanhando, tenho certeza que é um problema que serve como reflexão para a gente ver como se envolver e trabalhar para que não existe esse combate justamente ao escalpelamento. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje com duas convidadas. Nós estamos falando sobre o escalpelamento, o combate ao escalpelamento. O que é que é feito em relação ao tratamento e acompanhamento dessas vítimas? É a Socorro Ruivo, da PAIVES, que é Programa de Atendimento às Vítimas do Escalpelamento. E Cristina Santos, que é presidente da ORVAN, a ONG dos Ribeirinhos Vítimas dos Acidentes de Motor. Nós falávamos dessas várias situações no primeiro bloco. Eu queria saber, existe uma lei de insalação, uma lei que faz com que esses motores tenham a proteção. Mas ainda continua acontecendo. Essa lei já tem vários anos, porque ainda foi com o presidente Lula, me parece, que ela foi sancionada. O que significa que muitas embarcações ainda não... O que é que acontece isso? O que é que tem sido feito? Esse acompanhamento, essa fiscalização, o que é que vocês analisam em relação a isso? Porque está certo que são pequenas embarcações, são embarcações familiares, na grande maioria das vezes. Mas se existe uma fiscalização, o que é que está impedindo esse controle e essa reversão de um quadro desse, que ainda continua grave? Isso. Na verdade, a responsabilidade da fiscalização é da Marinha, através da Capitania dos Portos. O que é repassado é que são muitos rios e são muitos barcos pequenos. Quando a Marinha informa que vai para determinada região e que lá está levando a carenagem que pode fazer a implantação, eles percebem que os ribeirinhos... A carenagem é o que? É a proteção. A proteção, certo. E aí, o que eles observam é que os ribeirinhos desaparecem. Ou seja, eles escondem os barcos. Mas, no entendimento deles, na fala que a gente costuma ter com os familiares, eles têm muito medo ainda da Marinha por representar a polícia para eles, como se fosse recolher o barco, porque o barco está de forma irregular. Se está descoberto, está irregular. Então, na cabeça deles, eles vão tirar o barco. Então, isso faz com que eles... Quando eles descobrem que a Marinha vai, ao invés de levar o barco para colocar a proteção, eles escondem os barcos. E acabam não colocando a proteção. A Marinha faz isso de graça. Ela faz tanto a instalação... Ela dá a proteção e faz a instalação de graça. Mas, ainda tem uma grande resistência na colocação da proteção do eixo. Certo. Quer dizer, como é que vocês acham que é o melhor modo para fazer esse trabalho de conscientização também em relação aos ribeirinhos? Porque, se existe esse problema, esse problema perdura, continua, é necessário se tomar novas atitudes para que se atinja esse objetivo. O que vocês dizem em relação a isso? Geralmente, a título mesmo de depoimento, o pensamento é, nunca vai acontecer comigo. Infelizmente. Ainda pensa-se dessa forma. Mas, nós acreditamos que a melhor forma de divulgar são elas mesmas falando. A pessoa que sofreu o escapelamento, ela tem um peso muito forte ao falar desse acidente. Lógico, ela precisa estar preparada. E nós temos uma integrante que ela foi para o local dela de volta a passar umas férias. Umas férias lá e ela verificou muitos barcos. E ela mesmo se sentiu incomodada em querer falar e foi falar para os barqueiros. Eu sofri esse acidente. Está aqui, aconteceu comigo, pode acontecer com alguém que esteja nesse barco também. E existiam muitas mulheres, crianças, adolescentes, tudo com os cabelos soltos. Então, isso realmente, o que a gente precisa também hoje é fortalecer. Quanto mais falar, lógico, melhor. Tem muita gente que, aqui na capital mesmo, não sabe o escapelamento. Aqui tem gente que nunca nem ouviu falar. A gente pensa que muito tem se divulgado, muito tem se feito, mas ainda não conseguimos alcançar totalmente. Nós temos feito aqui na TV Nazaré vários programas, reportagens também. Mas, justamente, para dar essa conscientização que é importante. E também as pessoas que moram na cidade saibam. Porque podem ajudar de alguma forma, né? Até como conscientização, pensando, por exemplo, nas crianças, nas escolas. Precisa ver como se colocar de acordo com a Secretaria de Educação Municipal, principalmente nessas áreas onde existem. Mas, para trabalhar a partir da criança, né? Porque, muitas vezes, a criança pode influenciar na atitude dos pais. Exatamente. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de participar. Várias escolas estão se interessando. Isso é muito importante. Participamos de uma feira da cultura em um colégio. E falaram, total, a feira da cultura foi escapelamento. Então, eles aprenderam muito e divulgaram. E daí se teve a iniciativa de doar o cabelo, de fazer, de querer realmente contribuir com a causa. E, não só nas escolas, mas universidades, as faculdades, os colégios como um todo, eu acredito que é uma grande massa de divulgação. De realmente contribuir divulgando, socializando a questão da prevenção sobre o escapelamento. Esse ano, ainda, foi lançada uma castilha que está sendo cedida para as escolas, os municípios. Foi pelo CRM, que foi promovido. E eles recebem a castilha falando do escapelamento. Um quadrinho, um desenho animado. Em forma de desenho animado. E a recepção, segundo a fala, foi muito boa. Então, isso precisa ser mais intenso. Porque não adianta nós fazermos campanha. Mês de agosto, que é o mês que tem o dia. O dia de combate. O combate, não adianta fazer periodicamente. Tem que fazer todo o tempo. Durante o ano inteiro. E o tempo todo tem que ser feito no município. O município precisa assumir a responsabilidade da prevenção. Ele precisa fazer, porque ele é o melhor a chegar aos seus componentes, seus munícipes. Então, ele tem que chegar, porque não é fácil. Nós vamos. Costumamos ir periodicamente em determinados municípios, dar palestra para os profissionais da área de saúde, como atendê-los, como recepcioná-los. Costumamos fazer, mas isso aí é ocasionalmente. E a campanha de prevenção, ela precisa ser o tempo todo. E isso precisa ser assumido pelos municípios. Como é que vocês veem, na opinião de vocês, esse acompanhamento, esse trabalho de conciliação por parte das autoridades estaduais e municipais? Como é que tem sido feito? Existe um amadurecimento, uma preocupação, um trabalho realmente de política pública, para que esse quadro se reverta, para que não aconteça situações como essa? Como é que vocês analisam? Todas as duas podiam dizer alguma coisa? Houve uma melhora. O Estado passou a assumir, tanto que foi formada a comissão de erradicação, por se perceber a necessidade que isso é uma vergonha. Se você olhar, é muito difícil de se entender, quando sai daqui do Estado e tenta falar para alguém sobre escalpelamento, é muito difícil as pessoas entenderem que uma criança ao caminho da escola, a caminho do trabalho junto com os pais, ela possa sofrer um acidente de escalpelamento ao ponto de perder as orelhas, perder pálpebra, perder região cervical, deixá-la praticamente deformada no transporte, é muito difícil de se explicar isso para qualquer pessoa. Quem não vive essa realidade é muito difícil, né? Muita gente, é muito difícil. Então, a ideia de responsabilidade, de falta de atenção, de não é... Então, cabe a ação direta realmente no próprio município. Então, o governo do Estado, eu acredito que colocando a Santa Casa como referência, criando a comissão, montando todo um serviço que eles estão controlando, viajando, deu um passo, tanto que houve uma diminuição no acidente. Mas ainda não conseguimos realmente erradicar, porque a gente percebe que está faltando aí a inserção do município. Do município. Conseguir acrescentar alguma coisa? Quero. E nós, enquanto organização não governamental, conseguimos, sim, ao longo desses três anos de existência, estabelecer uma parceria junto ao governo do Estado, que eles vêm nos apoiando nesse período. E isso, para nós, foi muito importante, porque nós conseguimos, através de... Se tornamos referência na confecção de perucas, que é o que elas procuram ao chegar na ONG. Sim. A primeira coisa que elas procuram é o que elas perderam, né? Que é as perucas. Então, nós temos hoje o incentivo na confecção de perucas, nós doamos essas perucas para quem sofreu escopelamento e, devido a esse conhecimento na confecção desse produto, nós também estabelecemos uma parceria junto a uma outra situação que, não é o caso, mas que a gente também atende, que são as pessoas do câncer. Certo. Perderam também os cabelos e nós também doamos para o Filoiola também. Trabalho importante. É, trabalhamos, que no caso, são elas fabricando as perucas, não só para quem sofreu escopelamento, mas também para as pessoas que sofreram o câncer. Então, é uma parceria junto ao Hospital Filoiola. Vamos falar um pouco de números. Você falou desde 2006, você tem um acompanhamento da Santa Casa. Como é essa caminhada? Nós temos mais de uma década, né? Quase uma década, justamente, quase uma década desse trabalho de acompanhamento. Como é que é em relação aos números? Queria que você fizesse uma retrospectiva histórica em relação a esse acompanhamento e o número de assistentes que tem ocorrido, para a gente ter uma ideia da situação. Nós chegamos a ter uma média, em anos, com 25 casos de acidentes. Todos acidentes bem graves. Hoje, a média dos três últimos anos para trás foram 10 casos. A média foram 10 casos. 10 casos. De 3 anos para trás. De 3 anos para cá. Sim. Então, houve uma diminuição realmente. Nós percebemos, desde a introdução do programa para cá, que mudou o perfil em algumas situações. No início, quando elas chegavam na instituição, elas desconheciam totalmente o que era acidente por escapelamento. Com escapelamento. Hoje, todas que chegam têm conhecimento. Já conhecem, já ouviram falar. Podem até não conhecer uma pessoa que tenha sofrido acidente, mas já ouviram falar a respeito do assunto. Então, de alguma forma, está se chegando através das rádios, através da televisão, através das palestras. Está chegando. Talvez não tenha ainda tido a consciência da população do risco e de quanto é doloroso um tratamento. Porque não é fácil. Para quem acompanha diariamente elas na área hospitalar ou mesmo em atendimento, é um tratamento muito difícil. Evoluiu bastante do que era para o que é. Então, o relato dessas pacientes... Isso que precisa ser um acompanhamento multidisciplinar, não é? Exatamente. Porque é muito complexo. É muito complexo, porque quando arranca o couro cabeludo, ela mexe em todos os tecidos adjacentes. Não é porque arrancou só o couro cabeludo que não. A maioria tem problema de audição, de visão, tem problema na deglutição. Então, tem uma série de problemas que vão surgindo aos poucos que elas vão percebendo. Com o tempo elas vão percebendo. Aí precisa a fono, a físio, o serviço de nutrição, logo quando elas chegam, porque a cicatrização é muito importante. Então, tem que ter um reforço alimentar. O serviço da enfermagem, a atuação da enfermagem evoluiu muito com os curativos industrializados, que não expõem mais diariamente para curativo. Hoje a gente já se faz curativo uma vez ou duas por semana. Então, você expõe muito menos. Menos, menos doloroso. É que a fala delas, antiga, é que cada curativo era um desmaio. Desmaiavam de dor e sangravam demais. Hoje não. A gente faz curativo de crianças assistindo televisão. Então, evoluiu muito. O médico foi capacitado ao longo do atendimento mesmo, porque não existe uma prática em outra área. Então, ele foi aprendendo à medida que ele foi atendendo. Então, hoje, nós temos três médicos, três cirurgiões plásticos que acompanham. E eles vão melhorando. O que é possível de melhorar em relação à retração cicatricial, às lesões, né? O que é possível, eles melhoram bastante. Existe uma região que vem mais em evidência, por exemplo, olhando essa década de acompanhamento, por exemplo, a gente sabe que sempre tem a região ribeirinha. Mas no estado do Pará, por exemplo, existem locais onde tem acontecido com mais frequência, onde esse combate tem que ser mais eficiente, mais participativo. Ou então, o envolvimento das autoridades locais deveria ser mais incisivo. Onde é que acontece mais essa? Olha, eu estava até conversando com a Cristina ainda há pouco, que antigamente nós víamos muito caso do município de Cametá. Hoje, raramente a gente atende. Tivemos uma até esse ano de Cametá, até... Fazia tanto tempo que não chegava aqui do município de Cametá. Ou seja, dá a entender que eles estão atuando, trabalhando melhor. Não existe um município específico, porque é por tempo. Tem tempo que vem muito de breves. Tem época que vem de Melgaço. Tem época que vem muito de Portel. Então, muda muito a Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, o maior número de casas hoje é da Ilha do Marajó. Justamente. Então, esse acompanhamento, essa conscientização, esse trabalho de proximidade dos vários órgãos, vocês, mas também os órgãos municipais, precisa trabalhar bastante com essa... Principalmente com as autoridades municipais lá, envolvendo educação, envolvendo a população ribeirinha, para que as pessoas tomem consciência, né? Porque não é possível hoje somente esse fato das pessoas terem receio, terem receio de ser procurado pela Marinha, porque pensam que vai ter alguma coisa, porque é falta de informação, falta de conhecimento. Então, as autoridades locais têm a responsabilidade moral também. Com certeza. Isso é importante. Vocês que estão nos acompanhando na região, em todas as regiões ribeirinhas, mas também na região do Marajó, estejam atentos vocês mais jovens, vocês mães de família, como conscientizar também, como envolver a população, como se organizar para que exista esse trabalho. Também com os donos das embarcações, né? Para que esse quadro realmente se reventa e não aconteçam acidentes como esse, né? Você dizia de quatro acidentes esse ano, né? Foi. E todos foram da região do Marajó? Esses quatro com a vítima, com a vítima fatal, né? É, a maioria, tivemos um de Cametá e o restante foi da ilha realmente de Marajó. A vítima fatal foi de Moaná, que é, né? É sempre no Marajó. É sempre no Marajó. É importante ressaltar, ainda falando de números, na Orvã tem 95 integrantes, 95 mulheres cadastradas. Dessas 95, são 35 municípios. De 35 municípios, existe uma que sofreu o escopilamento. Do levantamento feito, existe nove de Cametá. Só de Cametá, e como eu estava conversando com a Socorro ainda há pouco, estamos, sim, com uma proposta de trabalho voltado para começar por Cametá. Das que são cadastradas na ONU. Das que são cadastradas, que já sofreram assim. Exatamente, mas tem de breve, Esportel, enfim, Moaná. De cada um desses municípios, são 35 municípios que têm acidente de motor. Então, não é possível que essas pessoas, esses governantes desses municípios, for boa a sua chamada mesmo, porque eles fiquem atentos a isso. Precisa ser feito alguma coisa. Eles precisam assumir essas mulheres. É um trabalho de saúde pública. De saúde pública, precisa assumir, porque, enquanto a Santa Casa é referência lá na parte curativa do acidente, e depois se devolve, precisa-se pensar o que fazer após isso. Que é justamente esse trabalho que nós enfatizamos dentro da ONG, que é como se fosse uma ressocialização. Certo. Trazer essa mulher de volta, porque afeta todos os aspectos. Certo. E precisa realmente ser revista essa questão e apoiar. No próximo bloco, então, nós vamos falar um pouquinho mais da PAIVES e da ORVAN, está certo? Porque é o último bloco, a gente, você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouquinho, agora nós vamos com apoio cultural, bebe água, toma um cafezinho, depois retorna para a sala para a gente completar o programa de hoje sobre escapelamento, o combate ao escapelamento. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre o combate ao escapelamento, né? Vocês acompanharam nos dois primeiros blocos. É uma situação ainda grave, séria, que precisa do envolvimento de todos, particularmente das pessoas envolvidas em nível, principalmente estadual, mas principalmente municipal, para que se faça um trabalho de conscientização e de duas organizações que têm trabalhado. Nesse sentido, é a PAIVES, que são as nossas convidadas, da PAIVES e da ORVAN. Eu gostaria de saber um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho do trabalho da PAIVES, na Santa Casa, como é feito esse programa de atendimento, como é feito esse tratamento, esse acompanhamento, e depois a gente fala da ORVAN. Primeiro, a Socorro sobre a PAIVES. Como é que tem, você falou desde 2006, esse trabalho, como é? A Santa Casa passou a ser referência, né? Em 2006 e em 2008 foi publicado o programa de atendimento, né? Sim. Que ele é composto de todos os profissionais com seus fluxos de atendimento. Sim. Todos com seus fluxos. E o paciente, ele, desde o momento do acidente, foi traçado um fluxo de atendimento. Começa no próprio município, onde ele foi acidentado, que normalmente é feito um curativo, e encaminhado para Belém. Em Belém, ele deve ser direcionado para um dos três hospitais de urgência e emergência, que é o Hospital Metropolitano, o Pronto Socorro do Guamá, e o Pronto Socorro da 14. Sim. Estabilização do quadro, descarte de qualquer trauma, com um traumatismo crânio-encefálico, uma fratura, estabilizou o quadro, Quer dizer, quando você fala estabilização do quadro, significa isso? Isso. Só para quem é mais leigo, talvez não entenda, estabilização do quadro significa ver o que, de fato, é a situação. Porque na queda, normalmente, durante o escapelamento, a pessoa cai. Nessa queda, ocorrem as fraturas. Pode acontecer vários tipos de fraturas. E isso precisa ser visto na urgência e emergência imediata. E, logo após, estabilizou o quadro, aí eles pedem um leite e transferem para a Santa Casa. Na Santa Casa, nós temos três leitos na pediatria, que já ficam à disposição de casos de acidente, e, quando é adulta, na clínica cirúrgica. Então, esse leito, ele é priorizado. É dado prioridade. Sabendo do encaminhamento dessa paciente, imediatamente, o cirurgião plástico é comunicado. Chegou na Santa Casa, ele avalia a necessidade da intervenção imediata ou não. Depende de como que ela chega na Santa Casa. Às vezes, ela já chega com um processo de infecção bem acentuado. Então, tem que, primeiro, fazer um tratamento na infecção para poder começar a atuar. E, a partir daí, de acordo com o tipo de acidente, ela vai sofrer vários procedimentos cirúrgicos, pelo cirurgião plástico. Então, existe vários. Se ela tem exposição óssea, ela passa por um procedimento cirúrgico que é chamado de trepanação. Onde a calota craniana é perfurada para estimular a formação do tecido de granulação, que seria a carne, cobrir o osso. Na verdade, é essa que é a função desse procedimento cirúrgico. Após isso acontecer, ocorrem as cirurgias de enxertia, que é tirar do pele, do próprio paciente, de alguma área do corpo, para cobrir. A parte exposta. Quer dizer, são várias plásticas que são necessárias. Às vezes, a enxertia, esse tecido de granulação para cobrir, ele demora um período. Então, estabiliza o paciente, faz todos os procedimentos, dá alta para o espaço acolher, porque ela não vai ficar internada, esperando toda essa caixa craniana cobrir. Então, ela vai para o espaço acolher, fica albergada no espaço acolher, e volta toda semana na avaliação com o médico, para ver se ela já tem condições de novo procedimento cirúrgico. E fica aí, nesse sentido, até reinternar e terminar todo o processo. Isso é o atendimento, assim, imediato ao acidente. Mas, junto a esse, perdura com todos os outros profissionais. Está atuando junto o psicólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fono, o nutricionista, no momento que ela chega até a alta. Enquanto ela está no espaço acolher, ela é nossa paciente. E ela continua em atendimento. E depois tem as que retornam para casa, mas, periodicamente, voltam para fazer, para ver se está tendo um... Voltam para fazer procedimentos cirúrgicos mesmos, para diminuir as retrações cicatriciais, as lesões que ficam no rosto, né? E aí, os cirurgios plásticos atuam nesse sentido. E, às vezes, uma mesma paciente, ela faz de 15 a 20 cirurgias. Então, é muito longo o procedimento. Isso depende de ser criança ou adulto, o procedimento é... É porque, hoje, por exemplo, em acompanhamento na Santa Casa, a maioria já são adolescentes e adultos. Mas, que sofreram acidente quando criança. Hoje, o número de crianças que nós temos em atendimento, ele é menor. Porque eles já vão crescendo, então, eles já passam para a fase da adolescência e adulto. Quer dizer que esse acompanhamento psicológico, particularmente, pensando nessa fase, essa fase de transformação de criança para adolescente, onde tem todas as várias situações, precisa de um acompanhamento bem, quer dizer, também o trabalho psicológico, é fundamental para... A criança, em si, ela não tem tanta noção. Mas, à medida que ela vai crescendo, que ela entra na adolescência, que vai dando uma importância muito maior à aparência física, e aí ela vai sentindo, percebendo a necessidade de mudanças. E elas forçam os pais a voltar para o tratamento porque elas querem melhoras. Elas sentem essa necessidade. E o serviço de psicologia precisa estar acompanhando, tanto que tem profissional dentro do Espaço Acolher. Nós temos o serviço social, nós temos o psicólogo dentro do Espaço Acolher, junto com a equipe de enfermagem. E, de 2012 para cá, nós temos a classe escolar, que é o pessoal da Seduc, dando a cobertura para que essas crianças, para que essas mulheres, elas deem continuidade ou iniciem, porque tem umas que são analfabeto, o processo educativo. Educativo é importante. E consegue voltar uma vida normal a essas pessoas? Vocês acompanhando já esses vários anos, por exemplo, uma criança que se torna adolescente ou se torna já uma mulher, ela consegue estruturar a vida assim de matrimônio? Estruturar, casar, ter filhos, consegue sim. Claro, pessoas e pessoas, são diferentes. mas nós temos pacientes que conseguem sim, estruturar, tem filhos, já tem uma família configurada, mesmo com a situação do escapelamento, ela conseguiu. Temos outras que é muito mais difícil, fizeram problemas de depressão, aí já mudou para o lado psicológico, psiquiátrico mesmo, fazer acompanhamento psiquiátrico. Certo. Vamos falar um pouco agora, um pouco da Ovan, né? O que você me diz da Ovan? para quem está nos acompanhando, quer saber mais sobre essa ONG que trabalha com os ribeirinhos, vítimas do problema do escapelamento, o que você diria? Então, eu posso passar por todo esse processo, como eu falei inicialmente, como é que eu vou continuar a minha vida a partir de agora sem os cabelos. Na Ovan, o que menos se fala é sobre o acidente, porque, é como elas dizem, a gente já passou desta face, o que agora a gente quer é uma vida nova, né? Então, a gente respeita esse pensamento. Atualmente, nós estamos trabalhando com três meninas que estão na parte da confecção de perucas, porque nós fazemos campanha de captação de cabelos, de doação de cabelos para as pessoas doarem esses cabelos lá na ONG, entregam diretamente para elas, elas fazem, confeccionam as perucas e nós já estamos em um outro segmento que é as camisas pirografadas, que são cursos profissionalizantes que nós oferecemos as camisas no mercado. Dessas, que estão ainda já na confecção de perucas, conseguimos inserir uma no mercado de trabalho, numa rede de supermercado e hoje ela é operadora de caixa e ela diz que isso foi um grande avanço para ela, um recurso, lógico, um salário dela, ela já conseguiu pagar um curso de cabeleireira e hoje ela já é profissional e ela quer oferecer isso para as outras. Ela diz que agora é o momento de ela falar a superação, não foi fácil, lógico, existe, como a Socorro colocou, no momento em que elas sofrem um acidente, elas passam muito tempo no processo de cura, de cicatrização e isso faz com que elas fiquem afastadas das escolas e o grau de instrução delas fica baixo e até elas retomarem novamente, então a gente sabe que todas as empresas preferem um perfil, e é um trabalho feito com elas, também com psicóloga, nós temos assistentes sociais, temos estagiários que trabalham conosco que dão grande apoio e nós temos enfermeira que fala sobre cuidados da saúde, essa parte realmente de ter o cuidado com o produto que elas estão utilizando para não ter que ferir novamente a parte da onde já foi cicatrizada. Além do que, elas gostam muito de estar participando em eventos externos, elas gostam de ser convidadas e estar falando um pouco da vida delas. Elas querem mostrar o quanto elas já superaram. Então, nesses três anos, aí nós já estamos com as 95 cadastradas, já estamos trabalhando, não é fácil. Não é fácil hoje elas falarem para uma pessoa, falar diante de uma câmera, falar diante de um público, mas elas dizem eu quero falar, eu quero crescer, eu quero mudar e isso para nós é gratificante. É isso que eu acredito que elas querem. Esse papel de conscientização em relação aos outros que podem, quer dizer, na prevenção em relação ao acidente. Sim, na prevenção enquanto acidente. Elas podem atuar muito mostrando, como você dizia no início, quer dizer, se elas apresentam um problema que sofreram aquilo, isso é motivo de conscientização para as pessoas que elas têm contato ou que vivem naquela região. Exatamente. Esse é o propósito. Agora, não só nós falarmos da questão do acidente e da prevenção, de como se prevenir contra esse tipo de acidente, mas elas mesmo também dizer com propriedade o quanto é o que elas passaram, lógico, depois do processo de superação, o quanto elas passaram e o quanto é importante se prevenir para que não venha mais a ocorrer. O que hoje todo mundo quer, acredita, é a erradicação desse acidente. Nós não queremos mais estar recebendo... É um acidente evitável, como se diz, é o maior acidente evitável, então é necessário fazer... Existe, lógico, a gente tem que trabalhar um pouco a questão cultural e erradicar. E a ideia é essa, nós não queremos estar recebendo, de certa forma, pessoas que se oferecem com o apelamento, mas sim trabalhar as que já estão aí com esse propósito. E diminuir essa... Em relação a parcerias com outros órgãos, outros organismos, universidades, o trabalho, existem essas parcerias? Como é que são feitas essas parcerias? Nós temos algumas parcerias com universidades, com algumas instituições de cunho trabalhista, nós estamos aí galgando, nós estamos conseguindo também sensibilizar a essa sociedade o quão é importante eles darem esse apoio. Porque é isso que todo mundo precisa, se apoiar, se ajudar. e nós fazemos parte da comissão de erradicação e eu vejo quantas instituições estão lá. E todo mundo fazendo um pouco, nós vamos fazer muito, mas precisa muita coisa ser feita. Estamos ainda no processo de caminhar, nós estamos alcançando. É duro, não é fácil, mas nós não podemos parar. Até isso, de fato, esse acidente, de fato, ser erradicado. Então, acreditamos que hoje as empresas, as universidades, enfim, todas as pessoas elas já estão sabendo o que é de compelamento ou pelo menos já ouviram falar sobre e querem contribuir. Isso talvez seja uma coisa importante. As pessoas, ou empresas, ou organizações, ou instituições que estão nos acompanhando ou queiram ajudar de alguma forma, queiram trabalhar de alguma forma, o que é que elas devem fazer? Entrar em contato com vocês? O que é que elas podem fazer também em relação a isso? Porque, quem sabe, tanta gente pode nos acompanhar, pessoas que podem fazer alguma coisa, a partir, eu estou vendo na tua camisa aí, campanha, do seu cabelo como gesto de amor, a partir de uma doação do cabelo, mas também em nível institucional, alguma coisa pode fazer, não sei o que vocês dizem sobre isso. Nós queremos hoje, enquanto organização não governamental, esse apoio das empresas. Não importa qual é a empresa, não importa quem queira ajudar. Nós realmente pedimos que entre em contato conosco e que a pessoa venha com a intenção de querer colaborar. Qualquer tipo de colaboração voltada para a questão do escapelamento é sempre bem-vinda. Aí, dependendo do que ela trabalha, dependendo do segmento que ela esteja, nós vamos ver o que melhor se adequa à nossa realidade. Então, vocês estão vendo aí na tela dois telefones, da Orvan, que é essa ONG, essa organização não governamental dos ribeirinhos dos vítimas dos acidentes do motor e também da PAIVES da Santa Casa do programa de atendimento às vítimas do escapelamento. Seria interessante você se interessar e ver o que pode fazer, como é que pode trabalhar. E vocês que estão envolvidos diretamente, principalmente nas regiões ribeirinhas, que tenham autoridade, que sejam autoridade na área de saúde ou na área municipal mesmo como trabalho, vê o que pode ser feito para a gente reverter esse quadro. Vocês gostariam de dar algumas dicas, algumas coisas importantes? Nós estamos chegando quase ao final do programa já, diríamos tantas coisas para conversar, mas talvez eu tenha a impressão que se viu como uma reflexão. Algumas dicas importantes em relação a esse trabalho que é realizado com as vítimas, mas particularmente também no trabalho de prevenção para que não volte a acontecer situações como essa. Socorro. Os dados que nós temos do governo, do Estado, é que hoje estão cadastradas mais de 400 vítimas de descalpelamento aqui no Estado do Pará. Essa lista está sempre mudando, ela tem aumentado não só pelos novos acidentes. É porque há um tempo atrás não havia uma preocupação do governo tão grande quanto ao acidente. Então, quando começou essa preocupação, começou a perceber que nós precisávamos buscar quem são essas pessoas, o que a gente ainda pode fazer por elas. ter na nossa estatística mais de 400 acidentes é grave, é sério. Um acidente que não deveria existir. Claro, comparado com outros acidentes, a estatística é muito maior de alguns tipos de acidentes, mas é um acidente que quando a gente pensa que não deveria e não teria nem como existir, então é muito sério. são mulheres que ficaram mutiladas e que estão mutiladas, que precisam de acompanhamento. Então, o município ele precisa se ir atrás. Quem são essas pessoas? Onde estão dentro dos seus municípios? Porque tem clientes, tem pacientes que quando chegam até a Santa Casa a gente pergunta qual o seu município? Aí ele diz município de breves. Quantas horas da sua casa para breves 12 horas de viagem? 10 horas de viagem. Então, a gente fica imaginando quanto é dentro de um furo lá e quanto que essa pessoa mora isolada. Isolada. Né? Como chegar a essas informações? Tem que ser através do próprio município que vai chegar até essas pessoas. Então, eles que têm que fazer a maior campanha é no próprio município. E assim, a principal prevenção é a cobertura do eixo. Certo. Você pode até prender o seu cabelo. Uma medida cintas que precisa ser feita. Você pode prender o cabelo, você pode, mas o boné cai. De repente, a xuxinha cai. Muitos acidentes acontecem por isso que a xuxinha caiu, a pessoa se aproximou para pegar a xuxinha no fundo do barco e foi escalpelada. Certo. Mas se o eixo estiver protegido, pode até acontecer a xuxinha cair, o cabelo, o boné cair, mas não vai acontecer o escalpelamento porque o eixo está protegido. Está protegido. Então, vamos trabalhar para isso, né? Trabalhar. Você quer dizer uma palavrinha só um minuto que nós estamos... Só dizer para quem está nos escutando que encamine, como tem muitos municípios nos escutando, encamine essas mulheres para a OVAM. A gente está realmente com esse propósito de mudar a vida dessa mulher. Ou então procurem vocês para que possam ajudar de alguma forma, né? Eu queria agradecer a Socorro e a Cristina da OVAM e da Paives justamente por esse trabalho que vocês realizam e é importante essa conscientização, essa hora do programa nós procuramos também conscientizar quem nos acompanhou, principalmente as pessoas que têm autoridade municipal para que se trabalhe também em nível de informação, campanha, que ajude realmente a reverter esse quadro. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, tem a impressão que deve ter sido um programa de reflexão importante para a gente saber sobre nessa região ribeirinha aí da ilha do Marajó. Vamos trabalhar os prefeitos, as pessoas que estão ligadas à educação trabalhar para reverter esse quadro que ainda é grave, que acontece como vocês viram esse ano, foram quatro vítimas. Obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho